Bom dia, Tinami. É isso, se você não dá atenção, olha o Larinha aí, olha o Larinha aí, olha ele aí, olha com medo, aqui é femininho, olha a ninhada, 5 bruto aí dentro, 5 tudo do mesmo tamanho, que é um detalhe espremido lá pra baixo no canto, tem 5 aí, olha lá, 4 cabecinhas lá e uma pro lado de cá, dá uma olhada pra você ver, esse aí, esse aqui é o Larinha, olha, tá embaixo, mas ele é mais conhecido assim como El Galador, ele não é brincadeira não, ele é bruto, hein, o bicho quando bate o martelo, meu filho, a sentença sai na hora, dá uma olhada pra você ver, ó, as crianças, e bem tratado, olha os cuxos, ó, tudo ração de qualidade, meu nego, ó, dá uma olhadinha pra você ver, tá vendo? Ainda tem maçã, gelói, couve e o ovo e a farinhada top tá saindo, mas olha as crianças, ó, dá uma olhada pra você ver, top de linha, benza, adeus.